E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e estamos aqui pra mais um vídeo de caixas, de caça às caixas É o seguinte, eu já acabei de matar um cara aqui no ar, por quê? Eu já estou circulando a área, tem um inscrito comigo aqui, como é que é o nome do inscrito mesmo? É o Kirady, ele tá ali comigo, Kirady, né? E a gente já tá circulando aqui a região, porque vai cair mais uma caixa, velho E eu já tô ligeiro no helicóptero, no buzzard, então eu derrubei um cara que tava aqui no ar agora Ih, tem cara de jato, ferrou Sujou, sujou Puta que pariu, eu não vou conseguir derrubar jato, velho Ah, mas eu posso voar rasteiro, eu piloto com certeza melhor perto, aqui ó, perto dos prédios, velho Eu vou ficar por aqui, mano Ai, ferrou Puta que pariu, eu vou levar míssel Ai, caralho Nossa senhora, velho, se liga o nível de tensão, galera, já Ai, 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 ai Ai, 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 nossa senhora, não Caralho, não, 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 não Não, eu não posso morrer três horas pra entregar a caixa, como vocês puderam ver ali A gente já tá aqui circulando a área Puta, mano, eu não vou conseguir derrubar esses caras de jato, né, velho Eu preciso pegar mais míssel treguiado Falta três horas, vai, sai, 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 tia, sai, sai Vem, Kira, vem, 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 vamo aí, vamo aí Caralho, ele vai vir ou ele vai pegar o outro carro, né, ele vai vir, beleza Cara, juntos talvez pelo menos um dos dois, velho Ou eu ou o membro da patifaria vai pegar essa caixa, mano Caraca, eu tava vendo, eu tava conversando ontem com o David Jones e com o Cross Sobre o... o que a gente pode pegar nessa caixa, velho Tem uns bagulhos muito irados, é muito difícil pegar uma coisa legal Mas tem umas coisas bem maneiras, tá ligado Então a gente vai ter que ralar aqui, deixa eu ver uma Amunation aqui perto Aqui, Amunation Ai, ferrou, tá vindo um cara aqui, ó Ai, caralho, peraí, deixa eu me armar, eu preciso de equipamento Caraca, mano A caixa vai cair daqui muito pouco tempo, mano Ih, caralho, polícia Deixa eu ligar pro Lester Caraca, velho, então tá foda, pessoal A gente tem que ficar ligeiro aqui pra conseguir se livrar do Lester Se livrar do Lester, se livrar da polícia Caralho É, remove meu nível de procurado, filho Sim Vai, otário, resolve Tá Eu quero policiais fazendo vista... Ué, não retirou Puta que pariu, tá foda, viu, velho, ultimamente Ai, caralho Caralho, cara de Buzzer, a gente tá fudendo, velho Eu não vou conseguir, eu preciso garantir um carro rápido Cadê o meu mecânico? Deixa eu ligar pra ele, deixa eu ver se ele consegue trazer o... Ai, caralho, tá explodindo tudo Eu preciso do meu... Ai, tá destruído o meu ente, caralho Me vê o LG Peraí, 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 Kira Eu vou trazer um carro decente, peraí Eu precisava ir na Amunation, velho Ali, ó, ferrou Foi esse cara aí que me matou da última, né Caraca, mano, tem muita polícia Porra Mano, eu não vou conseguir pegar essa caixa nem a pau, velho Tá muito caos esse servidor, velho Esse esquema de caixa é muito filha da puta, velho Porque cai uma só Vamos ver ali se eu consigo roubar um carro da polícia Ou qualquer outro carro Ih, caralho, olha o cara ali, mano Pior que aquele negócio Não adianta ativar o modo passivo Não adianta fazer nada Aqui é... Mano, eu vou confiar que esse cara não vai me matar Não vai Ai, puta merda A polícia veio me perseguir e o carro não veio Veatura aqui, ó Vamos pegar essa veatura Deixa eu tirar o policial de dentro dela Ah, olha ali, mano O policial aparecendo do nada, velho Tá muito bugado, velho Sai você, filha da puta Morre você também Sai Não, ele não sai, ó Ai, que beleza Os policiais estão todos imortais Eu tô sem carro O servidor tá todo travado Tá merda, viu, mano Caralho, é o carro que eu consegui aqui, velho Vai ser ele por enquanto Ai, cacete Puto, o carro tá aqui, ó Tá ele aqui, tá ele aqui O Elid Beleza Ai, caraca Que ira não me atropela, velho Nossa, eu ia colocar uma recompensa de 7 mil dólares nele Vamos correr Vai, 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 vem, vem, vem Então vem, vem, vem Você quer correr, então vem Entra rápido, filho Boa, bora Vai, sujou, sujou, sujou Caraca, velho Vamos lá, pessoal Tô em cima aqui pra gente conseguir roubar aquela... Aquela caixa, mano Puto, helicóptero pra lá Vamos em outra direção Ai, cacete Sai da frente Sai, 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 tia Nossa, até vira assassina Atrás de mim o carro tá de helicóptero Vai dar merda Vai dar merda Ai, caralho Puta que pariu, velho Ainda bem que esse aqui não tem míssil, mano Calma, eu preciso me... Ai, ai, ai Cacete Polícia naquele lado ali, ó Puto, eu não posso entrar em autopista, velho Porque é a hora que começar a chegar os... Cacete, mano Velho, olha o nível de loucura que tá pra pegar essa caixa, velho No servidor Que loucura Pior que eu preciso ir pra algum lugar que eu consiga... Ai, ele tem um estacionamento, velho Pera aí Eu vou circular por essa área aqui, ó Porque daqui a pouco eu vou precisar colocar uma... Ai, cacete Uma marcação no... No negócio Então eu vou precisar pausar o jogo, né, velho Pra colocar na área da caixa aí, mano E pra pegar a caixa os caras vão ter que descer do helicóptero, né, velho É nessa hora que a gente tem a esperança aí de... Talvez eu não morrer Vamos circular rapidamente aqui pisando Ai, 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 caralho Desvia de todo mundo, garoto Pera aí Ai Puta merda Nossa senhora O helicóptero tá muito no meu pé, velho Ah, não pode travar, velho Ah, mas deu pra... Focando de hibre ali, hein, super Porra, mas a polícia tá enchendo o saco O Lester não... Puta que pariu Eu já liguei pro Lester Não vai adiantar ligar de novo Ai, 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 ai Tão levando tiro, tô levando tiro Vamos lá, não desiste, patefo Cara, vai ser foda Mas eu acho que a gente consegue, galera Mano, quando chegar nessa hora da caixa Tem que ligar pro Lester E colocar pros policiais Fazerem vista grossa, né Um salve aí pro Cu Martini Mandou a mensagem de nada certinho, hein, velho Caralho Mano, mano Cadê essa caixa que não cai, velho Será que já caiu? Alguém já pegou? Tipo, eu tô aqui moscando, mano Correndo atrás da caixa Tipo, a troco de nada Não, ia ter o aviso, né Não teve aviso nenhum do tipo É que eu morri muitas vezes Eu tô com medo de ter morrido Na hora que a caixa caiu Vamos ver Ah, não, acho que ela cai às 10, velho Às 9 e pouco, se não me engano Nossa, eu preciso só me manter Fugindo da polícia Essa é a parada Eu tô numa região boa aqui De Los Santos Que qualquer lugar que eu queira chegar Eu chego rapidamente Mas, velho Pegar de carro é uma bosta Eu queria estar de helicóptero Ai, cacete Eu acho que foi em mim Esse míssel Caralho, a polícia vai me proteger, velho Enquanto eu estiver com a polícia O míssel do cara pode grudar nela E não em mim Ai, ai, ai O que aconteceu aqui? Por que eu perdi esse controle? Que foda Meu Deus do céu Ter helicóptero caindo Explodido O carro tá perdendo completamente o controle Ai, caralho A roda de trás, velho Tá, entrega tá a caminho Vamos lá Cadê? Tá lá, ó Ih, eu não vou conseguir chegar, não Muito longe Muito longe Eu com esse carro cagado aqui Nossa, o cara do jato vai chegar lá em dois palitos, velho Que merda, mano Fica aí a dica, né Pegar aquele jatinho de Aquele jatinho de manobra lá Puta que pariu Vamos correr, velho Vamos correr Vamos torcer pra não perder o controle O cara do jato vai chegar muito rápido Mas talvez eu consiga chegar um pouco mais, talvez Porque ele vai ter que descer, velho Pra descer do jato ele vai ter dificuldade Pronto, a caixa caiu Pisa, Patife Pisa, Patife Caralho, velho Não tem nenhum player naquela região ainda A gente tá indo na frente de todo mundo A polícia tá me perseguindo Então ela vai me proteger dos buzzards Vamos lá, garoto Vamos lá, galera Adrenalina, moleque Adrenalina foda Esse negócio de caixa é legal por causa disso, né Porque fica todo mundo numa adrenalina foda Pra pegar a caixa Bem louco Aí fica todo mundo se matando Aí fica da hora pra caralho Ai, peguei o caminho errado Ai, meu Deus Dá pra dar a volta por aqui? Não dá Ah, mas dá pra cair aqui, ó Beleza, deu Vai, continua Cadê, cadê, cadê? Vai Vai, marca Caramba Um quilômetro Ih, a galera dos helicópteros tá indo Do jato também Eles tão tudo lá na nossa frente A gente vai pisar porque eles vão se matar, velho Eles vão ficar se matando E eles vão ter que descer dessa porra E a gente já tá no chão Eu não vou desistir, não Já que a chance de eu chegar lá é muito baixa, velho Não, ninguém pegou ainda, hein Cadê a caixa? Cadê a caixa? Alguém pegou já? Ah, acho que alguém pegou, hein, mano Tem um carinha ali na rua Eu não vi se alguém pegou, velho Tava distraidão Caraca Eu acho que alguém pegou essa porra Caraca, velho Eu não acredito que a gente fez tudo isso pra nada, mano Será que esse cara aqui pegou? Tem um cara por aqui, ó Ah, velho Eu acho que esse aqui pegou, mano Pelo jeito aquele algo todo Não sei o que ali pegou Não Ah, que merda Sério mesmo? Sério mesmo, pessoal Ó, perdemos Ah, caralho, velho Bom, enfim, pessoal A gente vai continuando pela caça pelas caixas É, a primeira que eu peguei veio uma camiseta bosta Mas eu vou continuar indo atrás Até Ó, um salve aí pro David Reiske E... Bom, então o esquema vai ser agora a gente continuar É, se esforçando, né Tentando, dando rolê e tal Isso aqui foi um fail cabuloso Mas foi legal Vocês viram como é que tá tensa a situação Para pegar caixas E... Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero que tenham gostado E vamos torcer, mano Se tiver mais caixa Fiquem tranquilos Eu vou avisar E eu vou deixar carro A prova de balas Preparado mais rápido Helicóptero Eu vou de jatinho, velho Na próxima eu vou de jatinho Agora vamos esperar pra morrer, né Porque o bagulho já ficou um caos aqui Olha isso, velho Olha isso, mano Tá tudo de ponta cabeça aqui, mano E caixa que é bom ou nada As pessoas tão se matando pelo simples hábito De se matar Então é isso aí, pessoal Se vocês quiserem mais vídeos Se aventurando por Los Santos Correndo atrás de caixas O esquema é você deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Então muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patéfo Até a próxima E... Valeu!